A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 45, que diz assim Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado agora o versículo de número 49, que diz assim Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com uma funda ele atirou e feriu o Filisteu na testa a pedra encravou-se ali na testa e ele caiu com o rosto em terra assim prevaleceu Davi contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou porém, não havia espada na mão de Davi, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra aqui nós vamos ver que segundo a palavra que Davi lançou, segundo aquilo que ele disse aconteceu, porque ele disse a Golias, tu vens contra mim com espada e lança mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos Davi sabia que aquela vitória já estava ganha, que aquele gigante já havia caído mas não era pela sua própria força, porque a Bíblia vai deixar bem claro que não havia espada na mão de Davi, não havia nada para proteger Davi, Davi foi ali somente com a sua fé talvez você está olhando para o teu cenário e dizendo irmã, eu estou em total desvantagem, o inimigo está arquitetando, planejando ele está bem armado, bem preparado e Deus está dizendo para você ei minha filha, você não precisa de nada disso você não precisa de espada, você não precisa de lança você só precisa da minha palavra liberada sobre você e a palavra de Deus você já tem liberada a palavra de vitória o Senhor já liberou sobre a tua vida você declare comigo hoje, o meu Deus está derrubando gigantes na minha vida e me dando vitória hoje, o meu Deus está derrubando gigantes na minha vida e me dando vitória, porque Deus, irmãos ele tem poder, era isso que Davi estava deixando aqui bem claro a glória dele o domínio é dele, você vem contra mim com espada e lança eu vou contra ti em nome dele, aleluia porque ele pode, porque ele é, porque ele faz quando o Davi da glória é inteiramente a Deus Deus começa a agir tremendamente começa a dar glória a Deus começa a dizer que é Deus quem vai fazer esse negócio que é Deus quem vai paralisar esse inimigo que é Deus quem vai tirar essa pedra de tropeço do teu caminho porque eu vejo através dessa palavra Deus removendo pedras de tropeço porque na vida de Israel Golias era uma pedra de tropeço 40 dias afrontando o povo, irmãos de manhã e de tarde, de manhã e de tarde ele vinha a afrontar e essa afronta estava cessando, aleluia através do Senhor na vida de Davi porque Deus estava usando Davi eu quero te dizer uma coisa não importa o que Deus vai fazer pra te dar vitória não importa a estratégia que ele vai te entregar talvez a estratégia seja muito louca você não entenda e você diga Senhor, será que realmente isso vai dar certo? Senhor, será que realmente isso vai acontecer? mas o que Deus falar contigo faça sabe por quê? porque o resultado disso será uma grande vitória o resultado disso será Deus trabalhando tremendamente, aleluia ao teu favor porque eu vejo Deus trabalhando aqui nessa palavra e Deus diz pra você eu estou trabalhando por você isso basta eu estou trabalhando por você e o que importa é que eu vou te dar essa vitória você vai observar que a vitória de Davi não veio dos homens a vitória de Davi não veio das espadas não veio das lanças aleluia não veio das armas de guerra não, não veio de Saul não veio do seu exército não Davi não estava confiando em seres humanos aí você diz assim mas irmã eu não tenho nada humanamente falando ao meu favor e Deus está dizendo você pode não ter humanamente falando mas você tem a minha presença isso basta Davi deixou bem claro que a presença de Deus bastava na vida dele e é isso que você tem que entender através dessa palavra Deus está dizendo a minha presença basta pra te dar vitória você está atrás de coisas grandes mirabolantes extraordinárias mas eu trabalho no pequeno eu trabalho no pouco eu trabalho naquilo que dá pro meu nome ser glorificado que é pra que o homem não se vanglorie dizendo que foi a sua própria força que fez que foi a sua mão que fez aleluia porque Deus gosta de trabalhar onde não há possibilidade o teu cenário está sem possibilidades o teu cenário é realmente impossível do milagre chegar é realmente impossível de acontecer pois é esse é o cenário perfeito pra que Deus venha operar milagre esse é o cenário perfeito pra que Deus venha fazer o extraordinário então a partir de agora em nome de Jesus confie confie nas palavras confie nos direcionamentos confie naquilo que Deus tem falado com você sabe por quê? porque ele é fiel meu irmão porque ele é fiel meu irmão para cumprir cada palavra para cumprir cada promessa ele é fiel para sim não deixar com que você venha perecer diante desse gigante porque tem pessoas aqui que estão pensando que vão morrer diante do gigante que se levantou contra você porque ele é muito afrontoso aleluia ele é muito arrogante porque o gigante ele era arrogante Golias era arrogante era afrontoso e tem gente que é assim afrontosa arrogante soberba prepotente e você diz Senhor essa pessoa já venceu porque ela tem espada ela tem lança ela tem escudo ela tem coraça e eu não tenho Senhor e Deus está dizendo você não tem fisicamente mas espiritualmente você tem aleluia porque eu já liberei sobre você uma ordem e essa ordem que está liberada sobre você sobre a tua causa e sobre este lugar onde você está agora que você pensa que é de derrota é de vitória o lugar onde Davi estava era perfeito para Deus operar milagre no lugar da afronta é no lugar da afronta da vergonha que traz dupla honra porque as vezes a gente quer fugir dos lugares da afronta né irmãos a gente quer fugir dos lugares da perseguição a gente não quer ficar quem quer ficar sendo afrontado quem quer ficar sendo perseguido Ramandro decanta lastrui decanta quem quer ficar sendo caluniado ninguém quer ficar todo mundo quer fugir desse lugar não é verdade mas é aí neste lugar mesmo onde tem afronta era no lugar onde Israel estava sendo afrontado que Golias foi lá afrontar Israel e Deus levantou Davi para derrubar aquele gigante Deus está dizendo é neste lugar onde você está você entrou aqui pedindo confirmação Deus eu continuo neste lugar de humilhação ou eu saio porque você mesmo querendo sair você ainda tem meu Senhor e você quer sair debaixo da palavra e você quer sair verdadeiramente debaixo da ordem Deus está dizendo a minha ordem que você permaneça porque é neste lugar que eu vou derrubar esse gigante porque quando vemos o cenário se fechar irmãos o cerco se fechar as coisas ir de mal a pior a nossa vontade é de desistir e às vezes Deus quer trabalhar isso na nossa vida a desistência para que a gente não seja pessoas que desistam fáceis porque se você desiste fácil meu irmão se você desiste fácil meu irmão você abre mão daquilo que Deus tem para você e através dessa palavra Deus está dizendo e minha filha não abra mão não não abra mão porque eu tenho o extraordinário seja como a viúva que importunou 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 até que ela recebeu o milagre e nós temos que ser assim irmãos importunar pedir orar suplicar até Deus fazer um milagre é não desistir é perseverança Davi tinha tudo para desistir aquelas palavras afrontosas de Golias você vai observar ninguém queria ir contra Golias todo o exército de Israel estava amedrontado diante dele então Davi tinha tudo para desistir o cenário era totalmente contrário o cenário onde ele também foi afrontado onde ele também Golias se levantou contra ele com palavras mas ele não desistiu ele disse tu vem contra mim com espada e lança mas eu vou contra ti crendo que eu já tive vitória porque eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos e é no nome de Jesus aleluia que você vai é no nome de Deus aleluia que você vai vencer o Espírito Santo que te fará vencer esta batalha então não desista eu sei que não está fácil diz o Senhor eu sei que a afronta é grande eu sei que a vontade de desistir é maior ainda mas através dessa palavra Deus te encoraja aleluia ser como Davi a receber vitória porque com cinco pedrinhas ele não usou cinco ele só pegou cinco mas só usou uma mas com cinco pedrinhas ele desceu ali e foi pra batalha e só precisou de uma delas e Deus está dizendo você vai precisar de tão pouco mas tão pouco por isso não desista agora não retroceda agora porque com o pouco que você tem você não precisa de muita coisa pra Deus te dar vitória porque o poder e a honra e a glória é do Senhor você somente vai ser um instrumento na mão de Deus para derrubar esse gigante se você crer declare amém que Deus te abençoe que Deus te abençoe